Clássico dos clássicos do Campeonato Amador de Limeira Centro Rural e Santa Rosa, duas das melhores equipes desta temporada Se enfrentaram ontem na Praça de Esporte João Ferraz, no Jardim São Paulo O jogo foi válido pela segunda rodada da primeira divisão O sempre artilheiro Alex era uma das novidades do time do Jaguari Na falta cobrada por Juninho, a bola passa perto Diego Carioca, ex-inter de Limeira, cruza e a defesa tira mal Risada por pouco não abre o placar Marcelo Tubarão serve Alex, mas o goleiro Paulo Rezende sai bem do gol Mais uma chance para a Risada O primeiro gol do Clássico é do Santa Rosa Ville bate cruzado, Marcelo Tubarão domina e conclui com precisão 1 a 0 E por pouco Marcelo Tubarão não marca seu segundo gol na partida Mas o Centro Rural não se intimida E empata nesse lance confuso na grande área Gol contra do lateral esquerdo Betinho Tudo igual no Jardim São Paulo O Centro Rural cresce na partida e vai com tudo em busca da virada Diego Carioca erra o alvo Para o segundo tempo, o Santa Rosa volta com o Tiaguinho E não é que logo aos dois minutos, o meia coloca o time do Jaguari de novo na frente do placar 2 a 1 Mais Santa Rosa E desta vez Murilo desperdiça Na falha do goleiro Chico, Robinho por pouco não empata Porém na segunda chance que tem, ele aproveita Golaço de Robinho Tudo igual de novo Dificilmente no Amador não temos confusão Tiaguinho perde a cabeça e acerta uma cabeçada em Matheus Garcia O árbitro mostra o cartão amarelo para ambos Mas o meia já tinha e é corretamente expulso de campo Na saída, corre atrás de Garcia, mas é contido por seus companheiros O jogo é reiniciado E no cruzamento de Diego Carioca, Risada tenta de letra Mesmo com 10, o Santa Rosa quase marca o terceiro Falta cobrada por Felipe E o zagueiro Caio perde o gol mais feito do jogo Fim de partida no Jardim São Paulo Centro Rural 2 Santa Rosa também 2 Juninho, grande partida sua E o empate acabou sendo justo ou não? Foi justo porque São as duas equipes que tem um elenco muito forte Não sou de Limeira, mas pelo que as pessoas falam Esse time é muito forte, é um dos favoritos E ficou justo porque Nossa equipe saiu com a menos ainda E graças a Deus conseguimos sair com o empate Três anos em Dubai Passando férias em Limeira, participando do Amador Profissionalmente vai seguir e volta para Dubai? Pretendo voltar Meu contrato termina agora em julho Mas se der tudo certo, estou voltando para lá agora, dia 25 Bate uma saudade de jogar no Brasil? Ah, bate sim Meu sonho é jogar no Brasil, na equipe grande Mas enquanto esse, estamos lá, batalhando Apenas 23 anos? 23 anos Com essa bola? Brincando um pouco Boa sorte Volte sempre E sempre reforce o Santa Rosa Obrigado a vocês Os pessoal da imprensa E Santa Rosa é a segunda casa minha É família E fico muito feliz de jogar aqui Quando estou de férias Rostinho conhecido da torcida Alemene Diego Carioca Reforçando o centro rural E essa experiência de jogar o Campeonato Amador Muito diferente do profissional? Nossa, muito difícil, né? Acho que você vem de um patamar diferente Profissionalmente Você bate aqui e você sente um pouco a diferença Mas é bom que eu até agradeço o pessoal do centro rural Que abriu as portas para mim Já que eu vim morar na cidade E estou correndo atrás, né? Correndo atrás dos meus sonhos ainda Dos meus objetivos Eu sei que não é fácil Mas tenho certeza que isso aqui vai me ajudar muito Até manter o ritmo Para estar jogando Para estar mostrando para outras pessoas também Que vêm ver os jogos Para eu poder voltar ao futebol profissionalmente Isso que é importante, né? Você voltar ao profissional e seguir sua carreira É, lógico, né? Acho que isso aqui é só um trampolim, né? Eu sei que é um campeonato amador Às vezes muitas pessoas pensam em campeonato amador Mas eu acho que já saiu muitas pessoas daqui Pelo que eu fiquei sabendo na cidade E eu vou usar isso aqui como trampolim também Para a minha carreira E o nível? O que você achou, Diego? É um futebol bem, bem assim Fala amador Mas você vê que tem bastante profissionais que jogam E eu gostei É um nível bem, bem avançado Eu estou gostando Eu pensei que seria de um jeito Mas está sendo totalmente diferente do que eu pensei Eu estou gostando Quem ganha com isso é o Centro Rural É o Centro Rural Com certeza eu também ganho, ganho Por estar me movimentando Por estar correndo também Me exercitando E eu agradeço muito a eles Eu gostei Eu gostei Eu gostei